Três notas falsas de R$ 100 foram apreendidas no balneário turístico de Itafona, logo após um vendedor ambulante ter acionado a Guarda Civil Municipal desconfiado que ele estava ao receber a primeira nota de R$ 100. A ação da Guarda Civil Municipal resultou na apreensão de um menor de 16 anos, com iniciais LFAS, que foi conduzido para a 145 Delegacia Legal de São João da Barra. O fato aconteceu na noite deste sábado, dia 11 de fevereiro, no litoral de São João da Barra. O Major Maxwell de Araújo, que responde pela Secretaria Municipal da Ordem Pública, disse que a Guarda Municipal agiu rápido ao ser acionada pelo comerciante. Maxwell de Araújo conversou com o site V Notícia. A Guarda Municipal foi acionada, na data de hoje, devido a um comerciante que está trabalhando malneário, vendendo sua bebida, fazendo a venda de bebida, foi acionado. A partir do momento em que passaram para ele três notas falsas de R$ 100. De imediato, ele tinha uma guarda municipal que estava próxima, apresentou o fato ao guarda municipal, que constatou que as notas eram mesmo procedentes do Vidosa, pegou todo o fato e trouxe para a apresentação aqui na 145 DP. E chegando aqui, vimos que um dos elementos acusados de passar essa nota ao comerciante era de menor. O fato de estar sendo apresentado aqui nesse momento na 145 DP, Delegacia de São João Barra. O fato de estar sendo apresentado aqui nesse momento na 145 DP, Delegacia de São João Barra.